Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Oblistário e esse é o nosso Geek Oblistário em vídeo número 37 e antes de começar eu queria agradecer o pessoal do Clube do Malte o Clube do Malte é um site onde você pode fazer assinatura de packs de cerveja e receber todo mês cervejas diferentes de todo o Brasil e até mesmo cervejas importadas na sua própria casa eu já conheci o Clube do Malte e achava muito legal e essa semana eu tive o prazer de receber 3 packs deles que são essas cervejas que estão todas aqui atrás então se você quiser conhecer o Clube do Malte acessa o link aí embaixo, clubedomalt.com.br e veja lá qual pacote, tem pacote de tudo quanto é jeito pra você assinar e receber todo mês uma cerveja diferente na sua casa no vídeo de hoje a gente vai falar do comercial da Chevrolet que passou o WhatsApp dos seus consumidores pra provar que eles são reais a gente vai falar também do McDonald's que nessa semana lançou o Cheeseburger Polenguinho e vamos falar também do comercial Começa com S e Termina com A que a Nissan fez parodiando o comercial do presunto Seara então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai chamar os 3 destaques da semana no blog Geek Publicitário em terceiro lugar ficou o post Nissan faz parodiando o comercial da Seara Começa com S para promover Sentra o pessoal da Nissan resolveu pegar carona no sucesso da Seara lançando o comercial Começa com S e Termina com A no comercial o consumidor chega lá na concessionária da Nissan e diz que quer aquele carro que começa com S e termina com A e não precisa de chave para ligar obviamente a gente está falando do Sentra mas o comercial é uma paródia da propaganda que a própria Seara chegou a lançar há cerca de um mês essa propaganda procurava cutucar o seu principal concorrente a Sadia que chegou até entrar com o processo na justiça pedindo a suspensão do anúncio mas obviamente ainda bem que eles não conseguiram e agora a própria Nissan fez questão de dar mais uma tiradinha de sarro com essa paródia o link para o comercial está aí embaixo na descrição do nosso vídeo e eu recomendo que você assista porque ele ficou muito bacana e com o segundo lugar ficou o post McDonald's lança cheeseburger polenguinho para o McLanche Feliz algo me diz que vai ter muito adulto comprando o McLanche Feliz nas próximas semanas no McDonald's isso porque eles acabaram de lançar o cheeseburger polenguinho e nada mais é que o tradicional cheeseburger do McDonald's com um creme de queijo polenguinho em cima o cheeseburger polenguinho já está à venda em todas as lojas do McDonald's se você ficou interessado em comer o cheeseburger separadamente do McLanche Feliz a gente ainda não sabe se eles estão fazendo isso mas eu ficaria muito feliz se isso acontecesse também e com o primeiro lugar dessa semana no Geek Bluestar ficou o post clientes reais da Chevrolet passam o WhatsApp para tirar dúvidas em comercial se o WhatsApp é um meio de comunicação do futuro a Chevrolet resolveu colocar isso à prova na nova campanha pessoas reais, opiniões verdadeiras no anúncio cerca de 11 consumidores contam a sua história de vida e a sua relação com a marca e com os carros da Chevrolet no final desses comerciais os consumidores deixam o seu número do WhatsApp para comprovar que eles sim gostam muito da marca e estão dispostos a falar com outros consumidores que tiverem qualquer tipo de dúvida em relação à Chevrolet o comercial é muito bacana a gente entrou em contato com dois dos números que eles passaram e obviamente que não foram eles que responderam mas sim uma assessoria que garantiu que quaisquer dúvidas que a gente tivesse iria passar diretamente para eles e pegar a resposta para nos dar então por mais que a gente não tenha conseguido falar exatamente com os consumidores a campanha é muito bacana e você pode ver ela clicando no link aí embaixo no blog Geek Bluestar esse foi o nosso Geek Bluestar em vídeo número 37 se você gostou dá o seu joinha aí embaixo para a gente e compartilha esse vídeo com os seus amigos se você não gostou ou tem algum feedback para dar para a gente você pode deixar aí nos comentários, nos comentários do blog mandar para a gente nas redes sociais ou da forma que você preferir falando em redes sociais, nós estamos nas principais redes sociais então se você gosta de acessar o Twitter, o Facebook, o Google Plus qualquer rede social que você preferir procura lá Geek Bluestar e se conectar com a gente se você quiser também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí e se você quiser também você pode se inscrever no nosso canal e agora é hora de agradecer os nossos inscritos dessa semana que são Se você se inscreveu no nosso canal nessa semana e não viu o seu nome aqui verifica se as suas inscrições são públicas se as suas inscrições não forem públicas eu não consigo saber que você se inscreveu e não consigo te agradecer aí não se esqueça, o nosso blog é geekbluestar.com.br e todos os dias de segunda a sexta-feira nós soltamos pelo menos dois posts por dia falando sobre novidades do mundo da publicidade, tecnologia tecnologia ou de entretenimento em geral por hoje é só eu fico por aqui e até a semana que vem falou